Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos treinar o uso das preposições for, in, from e since. Let's get started! Todas estas preposições for, in, from e since podem se referir a tempo. Repita os exemplos em inglês. Uma vez eu estudei violino por seis meses. I once studied the violin for six months. Eu o conheço desde a escola. I've known him since our school days. Essa casa está vazia há vários anos. That house has been empty for several years. Há quanto tempo você está aqui? How long have you been here for? Eu vou para a minha cidade natal no verão. I'm going to my hometown in the summer. Eles vão se casar em julho. They're getting married in July. De agora em diante, eu vou correr todos os dias. From now on, I'm gonna go jogging every day. As árvores perdem suas folhas no outono. Trees shed their leaves in fall. Estou trabalhando desde as dez horas e estou ficando cansada. I have been working since ten o'clock and I'm getting tired. Eu a conheço desde segunda-feira. I've known her since Monday. Excellent! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day. I'll see you next time. I'm going to go to the next one.